Quando vi Jesus me chamar Pensei que era ideal Sua voz não se meiga dizer Vim de pequeninos do Pai Em campo de crer que Jesus Quero usar-me também A índia pequenino sou Mas posso levar de Deus a mensagem de amor Quem quer subir para o céu Pequeno se faça tão bem Entende a tua vida, Jesus O Pai Celeste Que deseja a ti tudo bem Se queres ser de Cristo o perdão Abre hoje o teu coração Deixe Cristo entrar e reinar E a paz em tua vida nunca irá faltar Quem quer subir para o céu Subir para o céu Quem quer se faça tão bem Entende a tua vida, Jesus O Pai Celeste Que deseja a ti todo bem O Pai Celeste Quem quer subir para o céu Quem quer se faça tão bem Quem quer se faça tão bem Quem quer se faça tão bem Entende a tua vida, Jesus O Pai Celeste Que deseja a ti todo bem O Pai Celeste O Pai Celeste Que deseja a ti todo bem O Pai Celeste Que deseja a ti todo bem O Pai Celeste Que deseja a ti todo bem Obrigado.